Música Eles falam, nego, você tá na moda Você é foda, mãe, você é foda De mais de ela e de ai, você tá na moda Você é foda, mãe, você é foda Eles falam, nego, você tá na moda Você é foda, mãe, você é foda De mais de ela e de ai, você tá na moda Você é foda, mãe, você é foda Tenho todas essas vites na minha bota Sempre acorda, ela sempre volta Esse skate, minhas foto te incomoda Se acha foda, mas nunca me conta Esse é meu show, gasto o mesmo aqui Sempre o mesmo flow, sem os cansar de ouvir Noves e doces, gasto rapidinho Já juntou, recado, o salvo igual o clean Spy, Ju, Naoá, Kadim Igor, Japa, 2G, Longolin Kaka, Baby, Fidelis e Clean Nada, recado, calzone e flim Saberão, sou só mais ruim Olha meu time da azul Saberão, eles querem ser eu Eles só tentam ser eu Saberão, sou só mais ruim Olha meu time da azul Saberão, eles querem ser eu Eles só tentam ser eu Eles falam, nego, você tá na moda Você é foda, mãe, você é foda De mais de ela e de ai, você tá na moda Você é foda, mãe, você é foda Eles falam, nego, você tá na moda Você é foda, mãe, você é foda De mais de ela e de ai, você tá na moda Você é foda, mãe, você é foda